Ansioso para o jogo contra o Grêmio, a Ponte Preta está para a estreia de Yuri Alberto, o nosso novo camisa 9 contratado no último episódio. Hoje teremos o time do Grêmio, vamos voltar para a nossa casa em Caraucuiabá e jogo no Mineirão contra o Cruzeiro na 26ª rodada. E o elenco está dessa forma, obviamente Yuri Alberto começa de titular e vamos ver se ele vai render. E senhoras e senhores, vamos para mais um episódio. Quem está curtindo essa Master com a Ponte e acredita que a gente vai conseguir o nosso maior sonho, que é uma vaga para a Liberta e depois conquistar ela, quem sabe o Mundial, já deixa o like aí, já se inscreve. Estamos na nossa terceira temporada, a gente lutou demais, na primeira não subimos, na segunda a gente conseguiu acesso e agora estamos jogando bem demais. E para quem queira adquirir esse Super Pet, que é o mais completo do mercado para PES 2021, é só clicar no link aqui abaixo. Essa versão obviamente é de PC, é o Pet do Gogol's Pet e caso você não tenha o jogo, tem a opção que vai com o jogo junto, tem várias coisas. Dá para você saber tudo o que tem pelo link aqui da descrição e qualquer dúvida pode me chamar no Instagram. Mas como eu sempre digo, são mil estádios, 16 mil faces e inacreditáveis, 20 narrações brasileiras diferentes. Nenhum pet do mercado tem mais que duas, aqui tem 20. E obviamente, outra coisa que talvez você não saiba, é o único pet do mercado que não crasha o seu save, nem na Master League, nem no rumo ao estralato. Você pode jogar 20, 30 temporadas. E outra coisa, nesse único link tem o Super Pet para PES 2013 e PES 2017 também. Todos 100% atualizados e você que é fã de futebol assim como eu, pode ter os três aí no seu PC ou escolhe um, seja feliz, vale muito a pena. Tem gente que joga o PET para PES 2017 e PES 2013 no celular, através do emulador para PC dentro do celular. E nem precisa ser um super celular. Roda de boa e a galera se diverte pra caramba. E nesse link tem a opção dos option files para quem tem um PC, PS4 aliás, ou PS5. Ele também é completasso com tudo que o console suporta. E olha que chuteira linda, bola vai rolar moleque. Vamos para cima, vire membro do canal para ter acesso antecipado a todos os novos episódios. Aí o Juan Santos já sai, ela de boa. Luan Cândido, Bruninho, é o time da ponte. Bola para o Terence, ajeitou no Yuri, chamou o Seguavinha. O tapa no Bruninho, apareceu o Guilherme Biro, solta a pancada. E espalma o goleiro do Imortal Tricolor. Naquela batidinha está Nathanael, o Cruel mandou para o Biro, sobrou no Bruninho. Ajeitou no quadradinho para dar aquele cortezinho. Mas o PP foi bem, foi bem até ali, porque agora já perdeu. Nathanael vem chumbo grosso. Passa à direita do goleirão do Grêmio. Jonathan Roberts, tablo com o Juan Santos. É o time da ponte louca. Bola para o Biro, vai Biro Leiby, vai Biro Biro. Ele carrega, ele corre, ele chega à linha de fundo. É agora, é agora Biro. Yuri Alberto, deu uma de zagueiro. Não, velho. Será que vai ser aquela versão Yuri Alberto que tinha um meme do cavalo tentando dominar a bola? Eu não acredito, velho. Olha só o replay. O Biro fez tudo. Mandou na cabeça para o Yuri fazer o gol. Yuri, é para lá, Yuri. Ele mandou para cá. Ele tirou, velho. Ele deu uma de zagueiro. Jonathan Roberts para o... Opa, bem demais, ponte. Vai Hugo Souza. Bola para o Juan Santos. Já manda ela para o Biro. Escorou, mas atrás está dominando o Luan Cândido. Tem opção para o meio. Trabalha o time ali. Bruninho, Teranz. Volta no Bruninho. Vamos lá, ponte. Ajeitou ela para o Biro. Tem bom, bom passe. Yuri Alberto. Mano, eu estou ficando com medo. Toda bola ali com o Yuri até agora a gente perdeu. Será que é uma maldição? Bora lá, segundo tempo. Yuri Alberto. Saída com o Segovinha. Já passou o Yuri. O Segovinha mandou um bolão para o Yuri. O Yuri Alberto. O que é isso, velho? Quase, quase. Já vem o Biro recuperando para a ponte. Aí o Yuri. Já deu o tapa para frente. Eita, erramos o passe. Yuri Alberto. Bola no pé ali no peito do Biro, aliás. Yuri. Outro passe errado do Yuri Alberto. Tudo, mano. Não acertamos nada com o cara até agora. Impressionante. Mas eu acredito, hein? Eu acredito que o Yuri vai dar a volta por cima. Tem bola para o Biro. Já tem passagem do Yuri. Dominou. Tem o Terence. Aí, errou de novo. Meu Deus, errou de novo. Luan Cândido retoma. Posse de bola ali para a ponte. Segovinha para o Terence. Já limpou e chamou o Segovinha de novo. É a ponte tentando abrir espaço. Bruninho. Vamos para cima. Bola no Biro. Ajeitou para o Yuri. Não chega. Bota no Bruninho. Espera. Boa, Terence. Dele para o Bruninho. Bate. Explode na defesa. Caraca. Ganha de novo. Vai, Segovinha. Vai, Segovinha. Falta nele. Tem bola para o time da ponte. Os últimos dois jogos a gente venceu no último lance. Melhor cobrador está o Terence e o Yuri. O Terence um pouco melhor. Então vamos de Terence na batida perfeita. Tá golaço. O David Terence. É bola na rede. E é gol da ponte preta. O time que só vence no último lance das partidas. Terceira vitória seguida nesse esquema. Tu tá de brincadeira. E o Bahia tropeçou. Perdeu seu jogo. A gente encosta dois pontinhos da liderança. São três vitórias seguidas que embalam o nosso time. E botamos o Grêmio ali a uma posição de cair para a zona do rebaixamento. Bora, bora. Tem mais uma partida. E agora é para encarar no Moisés Lucarelli e o Cuiabá. E vamos tentar não deixar a nossa torcida infartar depois desses três últimos jogos decididos no último segundo. Bora concentrar desde o início. E meter bola na rede rapidinho. E vencer a quarta seguida. Bola para o Bruninho. Tapa no Terence. De primeira no Yuri. Agora já vai melhorando o entrosamento. Segunda partida do Yuri. Vamos ver se ele vai bem hoje. Na primeira ele foi péssimo. Tem bola cruzada. Tem Yuri. Alberto passou na cara do gol, moleque. Bola veio um pouco alta demais. Eu vou dar esse desconto. A culpa não foi dele. Tá, Belô. Chegou. Vem o Cuiabá. Bola por cima. Zé, boa Zé Marcos. Vai time. Vai ser rado para o Terence. Bola muito forte. Cuiabá domina. Vai procurando espaço. A ponte está doidinha para tomar essa no contra-ataque. Hugo Souza de novo. Cuiabá marca muito. Mas a ponte sabe sair jogando. Terence. Calcanhar para o Yuri. Ficou sem espaço. Limpou bem o Yuri. Alberto. Boa bola. E o tapa para o Guilherme Ibiru. Quase deu. Volta de novo o ponte. Caiu o Segovinha. Eu ia tocar no Segovinha, mano. Mas ele caiu na hora. Nathanael recupera a Segovinha. Mandou para o Yuri. Disparou. Ai, velho. Está meio fora, né, velho. Está fora de entrosamento o Yuri Alberto. Aqui tem bola para o Cuiabá. No último lance da primeira etapa. Ganhou. Cruzou. Vai fazer. Na trave na rede. No último lance. Agora o último lance. Foi ruim para a gente. Mas tem um segundo tempo. Lucas Mineiro. Meteu bola ali para o Eliel. Já pegou o Lucas. Luan Cândido, aliás. Boa bola. Vira o dominando. Trazendo ela para o Yuri. É naquela pegada Segovinha. Já viu passagem do Terança. Pelo amor de Deus, velho. Toquei no momento errado. Tinha que ter esperado mais um pouquinho para definir. Nathanael furou. Vai o Cuiabá do jeito que eles querem, né. Segura a bola ali no ataque. Para ele está excelente. Hugo já pega rapidinho. Já manda para frente. Mandou errado. Mas o Cristian desarma. E agora tem. Ponte Preta se manda. Yuri Alberto passando. Cristian carregando. Pode bater para o Hugo. Ei. Cara, eu estou insistindo ali no Yuri. Que ele está chegando. Vou deixar ele por enquanto de novo. Vamos mexer no Marinho. Sacar o Terança cansado. Botar o Benítez 100%. Os laterais também. Vai Cuiabá e Luiz Felipe. Tem tabelinha. Lucas Mineiro. Passou do jeito que quis. Oh, boa ponte. Agora, vamos lá para o contra-ataque. É o Bruninho carregando. Tem opção ali marcando. Ele rola. Yuri chamou o Benítez. Aí é o pensador do time. É o craque. Volta para o Marinho. Tem opção. O Marinho segura no talento. Na malícia. Protege só no corpo. Abriu o jogo para o Luiz Felipe. Cruzamento. Yuri Alberto. Perdeu de novo. Essa bola não sai. Ela não saiu totalmente. Vai Biro. Quem aparece? Está ali de frente. A gente tem que voltar lá no Christian. Pressão da punha. Vai tomar banho. Perdeu uma bola no domínio. E o Cuiabá avança. A ponte preta está total no ataque agora. Para recuperar essa Juan. Recuperou no pé deles. Na boa. Na bola. Na bola. Foi nada. Foi literalmente nada. E vem o time com o Bruninho. Tem Yuri. Tem Biro. Tem Marinho. Tem todo mundo. É para caprichar, mano. Quem é que vai vir? Não vai vir? Não vai vir? Esperei. Toquei. Yuri Alberto. Na trave. Está sem goleiro. Está sem goleiro. O ponte preta de novo. No último lance. Bizarro, cara. Quatro jogos. Três vitórias. Um empate. Todas elas no último lance. E Yuri Alberto bate na trave. Olha o que eu fiz. Eu fiquei esperando. Só que é, mano. A inteligência do jogo é muito esperta. Se um zagueiro ali viesse dar o bote no Bruninho, eu ia tocar. Foi o que eu fiz. Mas se o cara desse o bote direto, eu ia tocar. O cara ia estar mais livre. Bem mais tempo. Dava para ter feito o gol mais fácil. Mas a gente conseguiu diminuir o prejuízo. Vamos lá, rapaziada. A galera toda entrando, saindo do túnel de acesso para esse jogaço no Mineirão. Vamos para dentro. Seguir essa invencibilidade de vários jogos. Depois eu vou até olhar, cara. Mas tem um bom tempo que a ponte preta não sabe o que é perder. Então vamos pegando a primeira com o Nathanael. Vamos inverter essa jogada, hein. Meteu a bola. Ai, velho. Não passou. Mas volta com a ponte. Bruninho dominando. Ajeitando para o Christian. Tem espaço para a ponte. Preta sai com o Biro. Encostou ali. Tem passagem do nosso lateral ao Luan Cândido. Vai para a linha de fundo. Ficou sem giro para o cruzamento. Voltou no Biro. Dele para o Bruninho. Pode bater. Colocado! Dois palmas o goleiro da Raposa. E o Roberto para o Bruninho. Deu um certo espaço. O Biro passou. Posição legal do Biro. Capricha para o gol do Segovia. É gol da ponte preta. Matias Segovia. Vai ilustrar a chuteira do Biro pela assistência milimétrica. Pegou com a mão e jogou na cabeça do Segovia. Boa bola no limite do impedimento. E o cruzamento. Está lá dentro, moleque. Segovinha abaixinho. Subindo e antecipando a zaga do cruzeiro. Segovinha toca de letra. Já passou. O Yuri devolve. Nossa, dá para ir para cima, cara. Vamos lá, Segovinha. Espera. Alterance. 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 Cruzamento. Que ia sair livre para o Yuri. Barreal. Encarou ali. Meteu bola. Caiu o Jorge. Oh, meu Deus. Caraca, velho. O gol do cruzeiro. Vou te falar. Dava para tirar? Mano, eu acho que dava para o Hugo Souza fechar mais o ângulo, né? Fechar a trave ali, ó. O cara dominou. E o cabuloso está ali. Cruzamento perigoso. Vai sobrando. Vamos afastando. Bota ali o Tapabiro para o Terence. Bola muito curta. Cruzeiro tem o domínio de novo. Vai trabalhando ali, achando espaço. A gente não consegue desarmar. Tem de frente preparando para o chute. Marcação não deixa. Vai, vai, vai. Ponte Preta. Barreal. Está ali. Boa. Explodiu no Terence. Vai sobrar. Vai Hugo Souza. O Hugo não saiu, cara. Mas o passe aqui agora deu certinho. Vem contra. Até que vamos, que vamos. O Terence carrega. São quatro contra quatro. É agora. Vai Terence. O Yuri saiu para impedir. Mano, o Yuri puxou para o lado errado. Ele puxou para onde tinha dois jogadores do Cruzeiro. Olha o chutão aí. Tua, Hugo. Tira antes. Eita, olha o que eu fiz. Falta de ataque. Podemos ter mais ataque. Então, bora mexer nos laterais como sempre. Vou botar o Navarro no lugar do Yuri. Está seta para baixo, né, cara? Estou insistindo com ele para ver se o cara entrosa. Mas está complicado. Tem muito tempo ainda. Vamos botar na direita. Não tem mais alteração. Só essas mesmo. Vai chegando para a ponte. Mateuzinho. Cara, quem vem? Toma ali bola, Cristian. Já tocar para o Marinho na cara do gol. Marinho. Marinho. No último lance de novo. No último lance de novo. Caraca, velho. Tu está maluco, velho. Tu está maluco. Não é só no último lance. O Marinho mesmo já decidiu dois jogos marcando no último lance. E há quem diga que ele está merecendo aí a vaga de titular novamente. Mas o Segovinha fez o gol hoje também, né? O primeiro foi do Segovinha. O Cristian manda. Pegamos a defesa do Cruzeiro aberta aí. Toma ali bola na rede. Não é praticamente o último lance, né? Já está nos acréscimos. Mas o Juizão vai deixar mais uma para o Cruzeiro. Aí tem que ficar aí ligado. Barreal com ela. Marcação da ponte. Tira. Fim de jogo. E o Roberto estreou nesse episódio. Três jogos apagados em todos. Teve uma bola na trave. Mas, ó, a gente seguiu, né? Somando pontos importantíssimos. E estamos a um pontinho do líder Bahia. E estão caindo Goiás, Corinthians, Palmeiras e o Cruzeiro na lanterninha. Depois de tomar esse gol no último lance. E na moral, cara, ó. Uma vitória, dois jogos sem perder. Três, quatro, cinco, seis, sete. Cara, a gente perdeu para o Santos no último jogo do primeiro turno. Depois são sete jogos de invencibilidade. Sendo que ali, ó, são três empates e quatro vitórias. Próximo episódio vai pegar fogo já indo para a reta final. E no primeiro link da descrição você adquire esse super patch aí para a EAFC 24. Não. É para PES 2021. Ele é 100% atualizado. É completasso. Tem a opção que já vai com o jogo junto. Caso você não tenha o game original. E vale lembrar que nesse único link também. Tem o patch para PES 2017. Tem o patch para PES 2013. Todos 100% atualizados. E a galera joga até no celular. Tem um emulador aí para PC. Que se instala no celular. Que tem muita gente jogando. Já até mostrei vídeos sobre isso. Se eu não mostrei, eu ainda vou postar mostrando para vocês. E para a galera do PS4 ou PS5. Tem a opção dos Option File. Todos 100% atualizados também. E o jogo original. PES 2020 e 2021. Caso você não os tenha. Qualquer dúvida me chama lá no Instagram. E vire membro desse canal. Para ter acesso antecipado a todos os próximos episódios. Tamo junto rapaziada. E até a próxima. Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.